Opa, e aí como é que você tá? Hoje eu vou mostrar pra você aquilo que eu denominei de jornada de um autodidata em programação. Entenda o seguinte, autodidata é a pessoa que tem a habilidade e só pra poder enfatizar aqui, eu estou falando de habilidade e não o famoso dom, o tal do dom que ou você nasce com ele ou você não nasce com ele. O pessoal colocou na cabeça aí de muitas pessoas que é uma barreira, é algo limitante, uma crença limitante pra que você não evolue certas coisas. Então você não vai evoluir porque você não tem um dom. Então entenda que ser estudante de programação autodidata é uma habilidade e habilidade você desenvolve. E pensando nisso, eu criei um mapa mental aqui pra poder mostrar pra você os quatro passos, ou seja, quatro etapas ali que todo autodidata, bom, a pessoa que sabe estudar, que desenvolveu a habilidade de estudar programação por conta própria, consegue desenvolver. A pessoa desenvolveu essas habilidades que eu vou mostrar pra você aqui, beleza? Então vamos começar aqui pelos quatro pontos, né? O primeiro ponto que eu quero falar pra você aqui é o seguinte, todo autodidata precisa de uma motivação. Ao contrário de eu chegar aqui e falar pra você, jogar um monte de informação pra você, um monte de coisas técnicas pra você poder estudar, estuda isso, estuda essa linguagem. Cara, a primeira coisa que você precisa é se motivar, cara. Por que que você quer aprender programação? Até eu coloquei aqui, ó, pra gente poder ilustrar certinho, deixa eu dar um zoom aqui pra poder aparecer no vídeo pra você aí, certo? Pode ser a vontade de mudar de carreira, resolver problemas específicos ou simplesmente o desejo de aprender algo novo. E isso já é o suficiente, mas não pode ser fogo de palha, beleza? Por que não pode ser fogo de palha? O que que é o fogo de palha? É você assistir um filme, você acabou de assistir um filme ali, a rede social do tio Zuki ali, cara, eu vou querer a minha própria rede social, nossa, que da hora, gostei da programação. Mas se isso for fogo de palha, se realmente não for algo que gera, eu até chamo de desejo ardente, aquilo que faz você desistir de assistir um filme pra poder estudar, olha só, desistir de jogar aquele joguinho pra poder estudar, cara, se não for algo nesse nível, nesse patamar, pode ser certeza que você vai desistir. E o motivo ardente, o maior que eu já vi entre as pessoas perto de mim, aqui no caso, amigos meus, na verdade um amigo meu específico, foi mudar de carreira. Essa pessoa não estava se sentindo desafiada, ela não estava sentindo que ela estava evoluindo, e aí, por conta própria, trabalhando já, ela já era programadora ali no caso ali, já era desenvolvedor no caso ali, ele foi atrás de aprender uma tecnologia nova, no caso ali a linguagem C Sharp e todo o ecossistema ali do .NET. E cara, por conta própria, ele foi lá, adquiriu cursos, treinamentos, por conta própria, livros também, e acabou estudando. E hoje ele é, na minha concepção, tá, ele fala que não, que ele não é, mas pra mim ele é um excelente programador. O que motivou ele a realmente estudar a linguagem C Sharp ali no caso, e todo o ecossistema .NET, foi querer mudar de carreira, cara. Eu não vou revelar o nome dele aqui, mas ele sabe, se você está assistindo esse vídeo aqui, na época ele desenvolvia, cara, em Delphi, Delphi utilizando ali o Objective Pascal, acredito eu que seja isso, a linguagem que era utilizada no Delphi ali, e aí ele foi evoluindo, entrou numa empresa mais, bem mais moderna, vamos dizer assim, uma empresa moderna, nessa questão de tecnologia, tecnologia, e aí ele sentiu a necessidade de aprender o C Sharp, tá? Não por causa da empresa, mas por carreira mesmo, porque ele queria sair do que ele estava fazendo lá, e se tornar um ótimo desenvolvedor, e o foco dele é desenvolvimento, beleza? E aí, isso foi o motivo ardente pra que ele conseguisse se manter motivado. Então, ao invés de chegar do trabalho, porque o cara trabalha fora, tem que pegar condução, é uma jornada assim, complicada pra ele, o que fazia ele chegar em casa, ainda ter energia e ânimo pra poder estudar, era justamente o desejo de mudar de carreira. Aí eu te pergunto, comenta aqui embaixo, qual que é o seu motivo ardente pra poder estudar programação? Por que que você quer se dedicar na programação? Porque programação, cara, não é algo muito complicado e coisa de gênio, mas também não é algo muito simples, você vai ter que se dedicar. Por que que você quer aprender programação? Se você não souber responder essa questão, os próximos passos aqui não vão fazer muito sentido pra você, beleza? Segundo passo é você saber buscar recursos para aprendizado. Como que você busca material pra poder aprender aqui na internet? Então eu separei aqui alguns lugares, alguns materiais pra você poder estar estudando. Você pode estar estudando através de livros clássicos como Clean Code, o Clean Code é bacana, inclusive eu tenho aqui um, eu não sei se vai estar junto com o meu Dumzinho aqui, olha lá, é o Código Limpo, o meu que está em português do Brasil, muitas pessoas falam, ah, compra o que não é traduzido, sei lá o quê, tem toda essa bobeira, vamos dizer assim, mas não, esse daqui é excelente, é um livro incrível, mesmo sendo em português do Brasil, tranquilo, traduzido, eu não vi nenhuma dificuldade, lembrando que link na descrição pra você poder estar adquirindo aí, através de desconto também, mais barato, você vai pagar mais barato aí também. E você pode comprar também o tal do Introduction to Algorithms, esse aqui, eu tinha até um tempo atrás esse livro aqui, acabou ficando na minha mudança anterior, então eu tenho que trazer ele pra cá pra poder colocar na minha plateleira aqui. E você pode aprender também através de plataformas, eu não estou sendo patrocinado aqui pela Alura, no caso, mas sim, Alura é uma plataforma que eu vejo amigos programadores, desenvolvedores, inclusive o meu amigo, que se tornou um ótimo desenvolvedor, .NET, estudou muito aí na Alura, tá? Então, fica aí a indicação pra você. Tem a questão também da Hotmart, não sei se você conhece, mas é uma plataforma de cursos online, a Hotmart também aí. A maioria dos treinamentos e cursos que eu indico pra vocês aqui na descrição, estão hospedados aqui na Hotmart, é uma ótima plataforma. Tem uma plataforma nova agora, que estou divulgando aqui pra vocês, que é a Fênix. Essa plataforma de treinamento aqui, no caso, a Fênix, é do Tiago Aguiar, é onde está hospedado o Android Express. Então, se você adquirir o treinamento do Tiago, você vai ter uma plataforma própria pra poder estudar. Quer aprender a criar aplicativos Android? O melhor treinamento que eu indico pra você hoje é o Android Express do Tiago Aguiar. Link aqui no primeiro comentário fixado pra você poder ver de perto. Eu acredito que você vai ver um ótimo norte pra quem quer se tornar um desenvolvedor. Cara, ele está precisando de desenvolvedores Android, tá? Então, link na descrição pra você poder fazer parte do Android Express com desconto especial aqui do Aratec Brasil. E além de tutoriais disponíveis aqui no YouTube e blogs especializados. Olha só, muitas das vezes você não precisa comprar curso. E eu até recomendo que você não compre curso se você tiver na dúvida do que você quer fazer. Eu recomendo que através do YouTube, vou falar do YouTube que o YouTube é através de vídeo, é muito mais didático, vamos dizer assim, né? Pelo menos pra mim, tá? Eu sou muito adepto a cursos e treinamentos que são em vídeo, vídeo-aulas no caso ali. Eu sou fraco de leitura no caso. Por mais que eu tenha esse livro aqui, pra mim tá sendo... É complicado, tá? De estar lendo livro. Mas eu prefiro mil vezes vídeos, né? Então você aprende através de vídeos. Aqui no canal tem vários vídeos sobre desenvolvimento de aplicativos Android, programação. E aí se você realmente tiver uma afinidade e, cara, é isso mesmo que você quer, não perca tempo. Não perde tempo, porque pode ser que a sua motivação aqui seja pouco, né? Ali, e conforme o tempo vai passando, você não vai evoluindo através de material, porque tem muito material na internet. Você não vai conseguir evoluir a tempo de manter o seu ânimo ali e você vai, no meio do caminho, correr aquele risco de mudar, de ficar pivotando de área, cara. Então, isso pode dar um problemão. Então, aprenda com quem já sabe, adquira treinamentos, não economize no seu conhecimento, aprenda a investir em você, beleza? O próximo passo aqui, eu vou mostrar pra você o segredo de quem aprende, tá? Qual que é o segredo de quem aprende, cara? Práticas diárias. Programação é prática e projetos pessoais. Você precisa fazer prática, você precisa praticar. É só através da prática que você vai criar conexões neurais, vai fazer sinapse, né? Quando você for dormir ali, criar novas conexões através da prática, o tal da memória muscular. É você resolver problemas, entendeu? Quando você desenvolve projetos pessoais, inclusive, tem vídeos aqui meu onde eu estou desenvolvendo um aplicativo pra minha esposa, cara. Então, eu estou mostrando pra vocês qual que é o meu desafio. Através desse desafio que eu estou criando esse aplicativo pra minha esposa que vai ser um aplicativo de aniversário pra ela, cara, eu estou vendo que eu estou fraco no desenvolvimento do Android. Fui lá, adquiri o treinamento do Tiago Aguiar, Android Express, estou reestudando e com base na prática. Eu estou relembrando porque eu tenho memória muscular, então pra mim está sendo mais rápido. Até no vídeo lá, eu coloquei desenvolvedor em 90 dias. Muitas pessoas acharam, nossa, mas isso aí é impossível, sei lá o quê. Claro, pra quem está começando do zero é impossível, mas pra quem tem uma memória muscular através da prática, eu só tenho que relembrar, entendeu? Então, eu tenho a memória muscular. Então, memória muscular você cria com prática e coloca uma meta aí de 10 mil horas de prática pra ver se você não aprende. Cara, é muito tempo. Eu duvido que você tenha 10 mil horas de prática em qualquer coisa, na verdade, na sua vida aí, principalmente na programação. Então, foca aí, 10 mil horas de prática é muito pra você poder tá aprendendo, tá? Então, crie seus próprios projetos, mesmo que sejam pequenos. Eu coloquei aqui, ajuda a criar seus próprios projetos pequenos, eu coloquei aqui. Ajuda a consolidar o aprendizado e a entender a aplicação prática dos conceitos. E aí, quando você se deparar com novos desafios, novos problemas, cara, você vai lembrar de tudo que você aprendeu com base na prática. É muito bonito você aplicar ali, você ficar aplicando a teoria, você vai ali e fica só na teoria. É muito legal e é muito até satisfatório muitas das vezes você achar que você tá aprendendo. Mas quando você vai pra prática, aí sim que o conhecimento começa, tá? O aprendizado começa aí através da prática, beleza? Frustrações comuns e suas soluções. Presta bastante atenção porque vai acontecer com você, principalmente se você for autodidata. Muitas das vezes você vai se deparar com o problema de achar que não tá aprendendo ou você não consegue manter o foco. Inclusive aqui no canal, eu vou deixar aqui um vídeo, vai ficar aqui, bem aqui, eu vou deixar a setinha do mouse aqui. Aqui no canal eu falo sobre a questão do TDAH, tá? O TDAH. Muitas pessoas têm aí o déficit de atenção e hiperatividade e, cara, quando eu fiz aquele vídeo ali eu não imaginei que tantas pessoas iam comentar falando que possuem problemas com essa questão do foco. E lá eu ensinei justamente essa técnica aqui, que é a técnica de dividir o problema em partes menores, usar o pseudocódigo e revisar conceitos básicos podem ajudar a superar dificuldades, beleza? E manter um diário de aprendizado pode ser uma ótima ferramenta para refletir sobre o progresso e desafio. Agora é o seguinte, essa questão de diário eu recomendo, na verdade, se você quiser anotar no caderno, beleza. A anotação, escrever no caderno, você usa coordenação motora. Melhor do que isso é você explicar aquilo que você aprendeu. Então se você aprendeu alguma coisa ali na parte de programação, viu uma videoaula ali, aprendeu, grava um vídeo, ensinando você como se você estivesse explicando para o seu eu do futuro, entendeu? Com as suas próprias palavras eu tenho certeza que você vai fixar ainda mais o seu conhecimento. Lembrando que nessa técnica de você gravar um vídeo para você, você precisa ensinar de uma maneira mais simplificada utilizando as suas próprias palavras. Não é decoreba, é explicando com as suas próprias palavras de uma maneira mais simples possível. Beleza? Então, aqui na tela eu vou deixar esse outro vídeo aqui falando sobre o mercado de programação e como você pode se beneficiar ainda mais desse mercado que vem crescendo cada vez mais e mais. Clique aqui que eu te vejo lá em alguns instantes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.